Me perdoem esse vídeo improvisado, estou fazendo um pouco na pressa porque eu quero lançar no mesmo dia, mas se você joga de AP ou não, você já deve ter visto o novo patch que saiu, que é um buff no AP e está funcionando tanto no PvE quanto no PvP. Eu vou mostrar aqui de uma maneira meio improvisada, porque se eu fosse editar ia demorar muito. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar uma coisinha muito interessante que comba com todo esse buff do AP. Vamos lá, primeiro eu vou mostrar aqui, olha só, o AP que ele começa na partida. Esse AP aqui que ele começa é de 60% da primeira barra. Como é que eu sei disso? Porque eu vou mostrar daqui a pouco que quando você está com o Chase de aumentar MP no início, você fica com 40% da barra. E aí quando você comba os dois, você coloca Chase, você começa a partida já com uma barra fechada inteira. Então 40% mais o restante 60%. Então olha só, e agora a gente vai ver aqui, olha, encheu uma barra agora. Ele demora, se a gente for ver aqui no tempo, começa em 5 frames, vai até 3 segundos, mais ou menos aqui, olha, quando ele para de encher. 3,50 mais ou menos, ou seja, demorou quase 4 minutos, aproximadamente 4 segundos, porque ele enche a barra inteira, 100% da barra, da primeira barra, claro, em 9 segundos. Então a primeira barra, ela tem um enchimento mais rápido que as outras, isso na verdade sempre teve, só que era 10% mais rápido, para os MP é 10% mais rápido, mas para o AP agora está muito mais rápido, eu não cheguei a calcular a porcentagem. Mas é isso aí, então se ele já começa com 60%, ele precisa de menos da metade de 9 segundos, né, 4 segundos, um pouco menos que 4 segundos ele já enche a barra. Tipo, logo começou, então, assim, ó, começou a partir daqui, ó, ele está no meio da animação, acho que eu coloquei a ouvida muito pouca coisa. Olha só, quando ele foi andar, já encheu a primeira barra, então está basicamente isso, basicamente assim no PVP. E aí, se a gente for ver, essa daqui dura, ele vai morrer aqui, ó, isso daí não é só na primeira vida, é nas duas vidas, ó. Então ele morreu, renasceu já com metade da barra, um pouco mais da metade, olha só que interessante, está piscando ainda, né, olha quando ele para de piscar, na última vez que ele pisca, aqui. Olha a barra, então quando acabou a invencibilidade dele, ele já estava com mais de uma barra. Então a P está com um sustain muito alto de AP, muito alto, muito alto. Então vamos ver aqui, agora esse daqui, pronto, aqui, ele acabou de iniciar a partida. Aqui eu estou usando a gravação de um colega, porque na hora eu não estava no grand chase e tal, aí eu gravei a partir da tela dele, né, ele foi até fazendo os testes, se eu não tinha apelpado também, ele foi fazer uns testes para mim, né. Tá, aí acabou de iniciar a partida, ele está com chase, olha o MP dele, como é que está. Começou assim, começou full barra, full barra. E aí, na hora que começa a partida, ele já tem um pouco mais, quase uma barra e meia. Ó, quase uma barra e meia isso daqui. Então está muito apelão, deixa eu ver isso daqui. Tá, outra coisa é que o chase, ele não conta na segunda vida em diante, então o buff do chase é só na primeira vida, o que por sinal já é muito importante, mas é isso aí. Tem mais alguma coisa aqui, importante? Ah, outra coisa, né, quando você perde a primeira barra, a recuperação continua alta, então ele vai perder a barra aqui, ó. Olha o quão rápido vai encher. Tá enchendo muito rápido, aí depois ele dá uma desacelerada, porque volta para a recuperação normal. O que é isso aqui? Eu coloquei os negócios aqui, eu nem lembro. Ah! Olha só, olha só. A inspiração da rei, acho que recuperava uma barra e meia, e ainda continua recuperando uma barra e meia. Mas olha só, aqui, deixa eu ver, eu estou com o chase, tá. Estou com o chase, começo com uma barra, vou usar a inspirar, olha só. São sete segundos de cooldown. Tá em quatro segundos ali. Três, dois, um, zero. Quase três barras, tipo, em sete segundos, você já fica com três barras, ou na verdade dez segundos, vai. Dez segundos de partida você já tem três barras, você já pode usar a terceira skill de rei. Aí o outro colega ali, ó, tá de rei também, ó, usou terceira skill ali, ó. Nem iniciou o jogo direito e já usou terceira skill, tá ligado? Então esse buff tá muito forte, muito forte. Então os personagens de AP estão muito fortes. E, ó, daqui a pouco, quando terminar esse quarto vídeo aqui, vou explicar só uma diferençazinha entre os outros de skill, entre alguns APs. Isso daqui, o que que é isso? Ah, provocar. Olha só. A gente vai começar a provocar aqui, tá, começando a provocar. É, como eu falei, a partir da segunda barra é normal, então provocar vai tirando. Ó, tá tirando, tirando AP, tirando AP. Vai chegar na primeira barra. Agora você vai ver, ó. Não tá diminuindo. Na verdade ele diminui, mas quando termina o provocar, de um provocar pro outro, ele já recupera. Então, ó. Você não perde a barra. Se ele parar de provocar, já volta a encher normal. Então, tipo, quando a primeira barra, o provocar não interfere muito. Pelo menos uma pessoa provoca não, né, quando tem duas ou mais, faz mais diferença. Aí eu paro de provocar, ó. Enchou normal. Então, é isso aí. É, só pra explicar um negocinho aí pra quem não sabe. É, os APs, é, você, ou você. Tem alguns APs que eles usam, é, skills pequenas. Eu gosto de chamar de skills pequenas pra ficar mais fácil. Tipo, zero, lupus, é, tem mais outro que é, é, deal. Pronto, deal, zero e lupus. São personagens que eles tem bastante skill passiva, bastante pequenas skills. Que eles soltam, que gastam menos de uma barra. Que eles spamam bastante no jogo inteiro, justamente pra combar. E aí, pra esses personagens, isso é muito bom. Porque agora, eles não precisam mais se preocupar com ter a primeira barra. Porque eles vão ter a, 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 o AP pra usar isso o tempo inteiro. Só que vai tá em cooldown. Que aí vai entrar no, no lancezinho que eu vou mostrar já já. Aí você também tem um personagem como a Rei. Que é um personagem que usa bastante skill, de, que custa bastante AP. Pra aí, pra ela também é bom. Porque, a primeira barra ela já vai ter. Só vai faltar mais duas barras pra usar uma terceira skill. E ela tem o Inspirar. Então ela vai encher o AP muito rápido. E o Vegas, o Vegas, ele, ele tem uma coisa muito forte. Que as primeiras skills dele são fortes. Todas as primeiras skills dele são fortes. Tipo, barra 1. É, daí, como ele vai ter a primeira barra o tempo inteiro. Ele pode ficar expumando várias primeiras skills. Várias. Porque ele pode só colocar a primeira skill na, no, na barra de skill dele. Coloca umas 3, 4 primeiras skills ali. Fica só nisso. Então pra, pra Pace daí ficou muito forte. Tá. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Olha só. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa boa. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa boa. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa boa. Bom, agora eu vou mostrar uma coisa boa.